O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Foi realizado na noite do domingo 22 de abril, em Tapes, a sexta procissão luminosa em homenagem a São Jorge Guerreiro. A atividade religiosa, que teve como tema o combate ao preconceito, a intolerância religiosa e o racismo, foi organizada pela Associação da Festa da Oxum de Tapes e contou com a participação de mais de 300 pessoas. A procissão, que saiu da sede da Brigada Militar em Tapes, percorreu toda a Avenida Cisbrasil até a Praça Rui Barbosa, onde foi realizado um ato religioso. Na Praça Central, foi lida uma carta aberta à população, onde os religiosos cobraram do Prefeito Municipal de Tapes o envio para a Câmara de Vereadores, o projeto de lei criando o Conselho Municipal do Povo Terreiro. Carta do Povo de Terreiro em defesa da instalação do Conselho Municipal. Nós, dignatárias e dignatários dos povos de terreiros da cidade de Tapes, queremos, nesse momento simbólico, expressar nossa indignação contra o preconceito, a intolerância e o racismo que sofremos no dia a dia e, ao mesmo tempo, propor a construção de um espaço de organização e defesa institucional do nosso povo. A Constituição do Conselho Municipal do Povo de Terreiro é esta ferramenta e cabe aos poderes executivo e legislativo garantirem legalmente a sua existência. Em muitos outros municípios já existem os conselhos municipais, mostrando a evolução dos poderes públicos e a valorização da cultura da religião de matriz africana. São Gabriel, Pelotas, Rio Grande, Canoas, Viamão, Cachoeira do Sul, Gravataí, Capão do Leão, Santa Maria, Montenegro e por aí vai. Lembramos que a sociedade e o Estado brasileiro têm uma dívida histórica para com o povo de terreiro em relação às ações e estratégias que, por mais de 500 anos, estão circunscritas no ideário do aculturamento que, de forma contraditória e violenta, destituiu e desconstruiu a ordem e a organização da cosmovisão de um povo, cuja dinâmica civilizatória transcende a lógica da subjetividade individual. No município de Itapes, que nasceu de uma chargada, vimos que nas origens de nossa cidade foi a mão de obra negra que ergueu as primeiras fundações e que produziu a mercadoria que traria as primeiras riquezas de Itapes. Foi nas chargadas localizadas nas margens da Lagoa dos Fatos. Não podemos aceitar e não aceitaremos que quem hoje ocupa o poder no município tente boicotar esta iniciativa e avisamos que lutaremos com todas as nossas forças para que o Conselho se torne uma realidade. Hoje, hoje é dia do santo guerreiro, o dono das ferramentas, o senhor das armas e da guerra. É nesse dia que homenageamos nosso pai Ogum, declaramos publicamente que cada ilê, que cada terreiro, cada centro de nossas religiões de matriz africanas, será uma trincheira na luta contra o preconceito, a intolerância e o racismo. E se a Prefeitura optar por não atender nossa reivindicação, não restará outra alternativa que, sob as bênçãos de Ogum, fazermos a luta e a mobilização em defesa de nossas crenças e de nosso povo. Ogunier!